Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas porque eu não sei Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e me segura Não me procure, não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra ficar Não posso te machucar E tem cenas e lutas criadas por mim mesmo Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar fazendo 100% igual anime Bom vídeo Ah, e não esquece de deixar o like, hein? Ah, então você é o Juzo, a criança prodígio Vai ser um prazer trabalhar com você É, Toga, finalmente estamos aqui Nesse parque novamente Você me encheu o saco e voltamos pra cá Tá feliz? Parque, 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 parque É, acho que isso aí é um sinal que você está feliz Não é? É sim Então tá bom Então temos que tentar aproveitar o máximo possível dessa vez aqui no parque Porque é a última vez que ele vai estar aqui nessa cidade Tá bom, tá bom, tá bom E cadê o barco? Para atravessar rio Olha lá o pedrinho lá, ó Ele foi nadando Ah, eu sei É, eu acho que a gente vai ter que nadar também Ah, eu não queria ir nadando Eu também não Você tinha que ir lá buscar um barco pra mim Então já é aqui Nunca foi o que eu acreditar? Primeiro da cidade Gerônimo Não Eu vou pular também Quero aqui Ai, droga Você tem que te enganar, não deu certo Eu não acredito que eu também vou pular É, eu te enganei Olha aqui Tá vendo ali, tá vendo ali aquelas baleinhas? Tô Não parece você? Tchau Eu vou ir embora também Depois dessa Ih, não dá pra ir embora agora? Por que não? Como é que você vai ir sem a caravana? Ai, é verdade Vou ficar longe de ti também Por que? Tchau Não, eu tô brincando Tô brincando Tô brincando Aquela baleia é muito bonita pra ser você Não, não, não Aquela baleia é muito feia pra ser você Agora corrigi Toca, agora corrigi Vem pra cá Tô vendo essa risada Vamos logo Não, eu falei errado Eu falei errado Quer ver, ó Aham Quer ver, ó Ô, o senhor, né Que eu falei errado Sai da minha frente, que é o moleque Viu? Eu falei errado Vamos sair daqui logo Acho que a gente aconha Acho que a gente tá brabo Acho que a gente tá brabo Você também? Ah, nós não É que a Naive não comprou nada Pô, será que nós conseguimos jogar golfe? Aquela vez eu vi que tinha um campo de golfe Sabia que antes eu era muito bom em golfe? Sabia que eu era muito bom Hã? Eu era muito bom em golfe Minha mãe que me ensinava É verdade Ih, mas pelo jeito não tem nem bolinha É Eu acho que Eu acho que tá fechado aqui o gol Meu Deus Ih, Toca Agora você vai ter que dar tudo na volta Porque eu não consigo te alcançar aí Ali, ó Sobe pela areia, lá Ah, que areia? É, tem uma areia lá na frente Cadê você? Cadê aqui? Lá, ó Tá vendo? Lá, lá Tá vendo ali, tá vendo Vai lá, ó Mas é desastrada mesmo Que desastre de pessoa Meu Deus Vem pra cá Nossa, mas é desastrada Agora tá toda molhada Ah, tem sorte que aqui tá calor É, pelo menos isso Pelo menos isso Eu queria saber Como que sobe lá em cima Você lembra? Não Piaque não lembro Lembro que eu tava vendo Papelzinho Lá tem uma guerra de Queimada com bola de neve Não entendi muito bem, não Não faz sentido Queimada com bola É, faz sentido Ué Faz sentido sim É queimada Não seria só uma guerra de bola de neve? Não Como é que a neve não derrete nesse calor? Ah Não sei Não tenta Querer desvendar a física É isso Ah Não sei Ou às vezes é apenas Uma bola pintada de branca Falando que é neve Pode ser isso? É, pode ser Faz mais sentido Sim Faz mais sentido Vem pra cá Aqui em cima Aqui no papelzinho Tá mostrando Viu? É aqui mesmo Aqui, ó Você fica de um lado Eu fico do outro E aqui tem as bolinhas de neve Aí você pega as bolinhas de neve E ataca o seu inimigo Você Não, não era Oh Não era pra começar agora Ai, droga Toma na cabeça também Sai Eu sou o campeão disso aqui Nossa Tá vendo que eu tô acertando a árvore lá, ó Eu tô correndo acertar a árvore Nossa Eita Quer ver? Não, não, para aqui Não, para Ai, para Quero te contar uma coisa Vem cá Que a Hiname contou pra mim, sabe? Bola de neve Não, eu tô com essa Ah, eu errei Tá vendo que eu disse não Ah, é? Agora você vai ver Agora eu vou dar o meu super golpe Hiper, mega golpe Bola de neve Ai Pega o olho Tá doendo Desculpa Ah, brincadeira Ai Brinhaça Ai, ai, ai Ah Peraí que Você tá bem? Meu Deus, eu vou ter que pular lá na água Ah Não Não E não alcança Eu não acredito nisso Toma, por que você foi aí embaixo? Porque eu achei que tá te caindo Enganei o bobo Sobe aqui de novo Eu vou te matar Por que? Por que será? Sei que foi bobo E caiu lá embaixo Eu não fiz nada Eu fui lá pra ver se tu tava bem É, eu tô bem, ó Tô entendo Tô meio Para Taca bola de neve em mim Ah Eu sou o campeão disso aqui Não te enganei não Toma, 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 toma Acabou, 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 acabou o nosso tempo aqui Tem sorte que acabou o tempo, senão com certeza eu ia ganhar Não ia não Hum Eu peguei leve, eu peguei leve dessa vez Não peguei não Peguei, peguei, peguei Você acertou no meu olho, isso vai pegar leve Ah, ninguém manda você ter uma cara gigante Tchau Não, tô brincando Será que aqui Ele anda apanhar? Ih, não tem mais asa delta Ah, pegaram tudo asa delta Eu corri aí Ah, já estão usando o povo Ah, já estão usando todos Ah Ah, é verdade Será que não consegue comprar um passe pra ir nesse balão? Acho que sim Vamos procurar? Vamos Mas quero ver nós achar, esse parque é enorme Sim A gente se perde muito fácil aqui É, isso é verdade Ah Não sei o que não sei Ah É, vai ser meio difícil na verdade Vamos sair daqui É Vamos pra cá Deixa eu ver Eu tô perdido Eu já Eu já não sei Não É pra cá mesmo Aqui, ó Tem escadinha aqui, ó Pra descer, ó Viu? Eu lipo pra você Eu sabia, eu sabia Eu conheço esse parque Tá Me jogar lá de cima Você que se jogou lá de cima Eu fui ver se você tava bem Não A gente pegou no tobogã Rapaz, tobogã Eu vou te ensinar como que faz O... Peraí, vou ter que abrir as portas Aqui E vou te mostrar como que faz A grande corrida Do... Cara aqui Vê? Um Dois Três E vai Super Super Mega Por... Por que você me empurou? Eu vou ir Tomara que você caia Vai, eu te seguro Não, não Você é muito pesado Sai por Ai Tomara que você é muito pesada Dá uma porrada na cara Gente, eu machuquei Machucou Não Não pode machucar Que isso Vem Vamos sair daqui Vamos cortar caminho por aqui Rápido Antes que algum segurança Vê e xingue nós Aqui não pode Por que nem eu xingue? Porque não pode passar por aqui Aqui passa barco Ah, é verdade Vamos sair lá pela escadinha Blá, blá, blá Não passa um barco Ih Entendeu? Isso aí aconteceria contigo Ah, até parece Não sei Agora nós pode ir Eu vi a escarrina Agora nós pode ir no carrocão Vamos Vamos lá, vamos ver se pega É o último brincadinho que falta Sim Aí nós já pode Tomara que pega É Tomara que pega Vamos que já tá anoitecendo já Credo Sim O tempo tá voando aqui, né? Agora que eu lembrei A gente precisa ficar aqui Mais um pouco de noite Por que não é preciso ficar mais um pouco De novo De noite aqui? Vai ter fogos Ah, é verdade, né? Tá chegando o final do ano Daí tem aquelas queimas de fogos De pasear boa sorte Ah, é verdade Agora eu vou ver se esse carrocão Pega de verdade Uhul Pega mesmo Tá pegando TURURURURURU Eu tô andando no carrocão Eu tô andando no carrocão Eu tenho você Eu não tô andando no carrocão Lá, 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 lá O que é você? Ah, tá lá Ah, você tá ali Carrocão, carrocão Lá, 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 lá Que é isso, touca? Por que eu tô feliz? Ah, tá Ah, eu tô comissão de ficar tonto, não sei você Ah, então, não sei Acho que é bom nós sair mesmo Sim Ai, eu não consigo parar Me ajuda, toca Eu não Não, eu te seguro, vem Socorro Chamo segurança Me ajuda Meu Deus, você vai ficar olhando? Chamo segurança Ai, tô vivo Você parou o carrinho Será que ninguém viu você parando o carrinho, não? Acho que não Espero que não, né? Porque não é normal uma pessoa parar o carrinho Ai, cara, tô tonto Agora vamos ficar aqui Esperando, esperando, esperando Até a noite Ai, eu tô cansado Vai começar Ah, toca, vai começar os fogos Ai, finalmente Ah, lá, 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 lá Nossa É tão bonito É muito bonito Será que tem mais? Acho que tem Tem, tem, tem Tem, tem Nossa Que lindo Cara, tá muito bonito isso aqui, né? Nossa Acho que vai demorar um pouco pra acabar Nossa, que da hora Eu gostei Você gostou? Eu gostei também Gostei Ah, cara, nem que Oi Aproveitando esse clima, assim Essa noite bonita, estrelada Aquela lua bonita ali, grande E esses fogos bonitos Eu quero conversar contigo Eu quero conversar contigo Não, já não tá conversando, besta? É, desisti dessa guerra Ah, tô Cante de novo com esse assunto Eu já falei pra você Um telefone Que eu ia tá indo Vim aqui com você Se você não ficasse tocando Nesse assunto Eu já falei que eu tenho O mesmo motivo pra isso Eu não quero Eu não quero Que tu se machuque Eu não vou Quando tu vai entender isso Eu tô preocupada contigo Eu falei que Ó Vamos fazer assim Quando acabar essa guerra Eu faço o que você quiser Não vai passar a guerra Volta pra Anteicon Não, tô Que eu não vou voltar pra Anteicon Já tá decidido, já Você tem certeza que não vai voltar? Não vou voltar Ah, só após a guerra Após a guerra Eu posso fazer o que você quiser Você tem certeza que Vai pra guerra Ah, então Eu tenho que Então Então você tem certeza Que não quer Não vai voltar comigo Ah, tô Eu já disse pra você Não é momento pra isso Eu vou salvar Todos os gols E os humanos Mas e se você morrer? De que adianta tudo isso Se tu morrer? Eu não vou morrer É uma promessa Eu julgo que Quando acabar isso Eu esqueço Eu esqueço Todas essas coisas Porque provavelmente Eu vou ter feito O meu desejo Eu já vou ter completado A minha missão Eu não vou ter perdido Todas essas coisas Que eu já fiz Na Uguiri A toa Tenho medo Querendo ou não Eu sou um dos gols Mais perseguidos Que tem agora Eu só perco Pro Coruja Nesse caso O que que tu tem feito? Como tu chegou a esse ponto Cadê quem? Eu precisava Um jeito do outro Cutucar A CCG Mostrar que Eles são errado E não nós E tá aí Eu comprovei Que o culpado De tudo isso É a CCG Dessas guerras Eu não sei se eu fico Mais com medo Dessa guerra Ou do que você se tornou Eu vou se tornar O salvador dos gols É só isso Toca Bom Eu sei que tá bonito Eu sei que Você quer ter Namorar comigo É meio estranho isso Mas toca Eu te falei já Quando acabar essa guerra Eu faço o que você quiser Prometo Não faça as coisas Pelo que os outros querem Faça por sua vontade Então Eu tô indo fazer Uma das minhas vontades Que é salvar Vocês Então não diga Que você vai fazer O que eu quiser Mas eu vou também Fazer o que você quiser Você não entende Eu só não vou entender Ah, toma Vamos Eu tenho que ir já As fogas já estão acabando Vamos embora Porque amanhã É o grande dia Peso dentro de mim Eu tenho que ir Então eu não estou E eu consigo